A menina Tereza não comeu nada, senha. Dormiu bem? Eu disse a você que hoje nós teríamos uma conversa de mulher pra mulher. Você não é mais uma criança, vai se casar e deve ter muitas perguntas a me fazer. Eu sei que eu não sou uma mulher comum, que eu não levo uma vida como a das outras mulheres. E isso deve provocar em você muitas dúvidas. Tereza. Tereza. O meu bom amigo, o padre Mero Franco, me ensinou a dar valor à única coisa que os homens respeitam. O ouro. O poder. A riqueza. Eu descobri que eu tinha uma habilidade especial pra lidar com os homens, que eles se sentiam atraídos por mim e faziam todo o possível pra estarem ao meu lado. Eu sei que muitas dessas coisas você já ouviu falar a respeito pelas escravas ou na igreja. Mas nós nunca tínhamos conversado sobre isso. Por que a senhora não casou com o meu pai? Porque ele não quis. Quando eu voltei pra Arachá, ele me recusou por eu ser uma mulher desonrada. Nessa época eu sofri todo tipo de humilhações que eu não desejo hoje pro meu pior inimigo. Eu me fiz de ferro e fogo pra sobreviver e sobrevivi. Mas todo mundo paga um preço por ser o que é. E esse preço, minha filha, é muito caro. Eu não quero que as minhas filhas sigam pelo mesmo caminho que eu. Vocês têm que ser mulheres honestas. Tereza, você é muito bonita. Você é muito bonita, bonita demais como eu fui. E a beleza é uma arma de difícil controle. Nós temos que tomar muito cuidado com ela pra ela não se voltar contra nós. É por isso, minha filha, que eu quero que você se case logo com Joaquim, que é um homem experiente, que me prometeu que vai tratá-la muito bem. Você acha, Tereza, que eu daria a minha filha ao homem errado? Por que eu não posso viver com a senhora ao seu lado na chácara? Quem andou lhe enfiando coisas na cabeça? A minha vida na chácara é a minha vida. E a minha vida não é exemplo pra ninguém. Você vai se casar. Vai se casar sim, nem que eu tenha que levar lá a força pra igreja. Eu também sou bonita. A senhora tem medo que os homens deem preferência a mim? Nunca mais me fale assim. Nunca mais você ouviu bem. Se hoje eu sou uma cortesã, minha filha, é porque eu não tive escolha, mas você tem. E você não vai ser como eu. Isso eu juro pra você. Eu vou trancá-la dentro do quarto. E de lá, você só sai direto pra igreja. Direto pra igreja. Já pro quarto. Moisés! Josué! E assim? Sim, senhora. O que que vocês andaram enfiando na cabeça dessa menina? Ih, senhora. E acha que a gente ia falar alguma coisa? Boca larga do jeito que vocês são? Eu não duvidaria nada. A senhora me desculpe, mas as meninas veem coisas. Mesmo aqui no Paracete. Entre a gente de fora, às vezes se fala demais. E eu já peguei mais de uma vez a menina Tereza escutando. E a senhora também já pegou uma vez. Não é culpa nossa. Eu nunca falei com a senhora, Inhá. Muito menos eu, minha senhora. Tereza vai ficar trancada dentro do quarto até o dia do casamento. Eu quero essa minha ordem cumprida com rigor. Se ela escapar, a culpa vai ser de vocês. E se isso acontecer, eu vendo todos vocês e eu não vou querer vê-los nunca mais na minha vida. Dona Beja dá o exemplo e depois quer que as meninas não vejam. Elas não são cegas. Tem que ver tudo o que está acontecendo na frente do nariz. O nariz.